Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. Hoje, terça-feira, dia 10 do 11 de 2020. E hoje, terça-feira, é dia do nosso caderno. Isso mesmo! Vamos ver uma outra consoante. A consoante W. Nossa! Essa letra, hein? A letra W, criança, é considerada consoante ou vogal, conforme o uso. Ela possui dois sons, tá? Tem um sonzinho da letra V e, às vezes, também tem um sonzinho da vogal U, tá? Olhem só! A Jaqueline vai mostrar como se escreve a letra W e algumas palavras com a letra W. Vamos ver? As letras. Vamos aprender como se escreve a letra W? Sim! A letra W se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar, usando o seu dedinho. Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos contar quantas letras W temos na palavra walkie-talkie. Uma! Muito bem! Bom trabalho! E que outras palavras podemos escrever que comecem com a letra W? Website. Podemos escrever o waffle. Windy surf. Ou wi-fi. Você tem mais... Viram só? Então, a letra W, às vezes, tem som de V e, às vezes, tem som de U. Nós vamos ver agora com mais profundidade. Olha lá! Formando as nossas sílabas. A, E, I, O, U. Tá? Então, olha lá! O W deve ser empregado de acordo com a sua pronúncia na língua original. Isto é, ora com som de V, quando proveniente do alemão, como Wagner, tá? Nome de pessoas, Wagner, Vanessa, também tem Wesley, tá? Ora com som de U, quando de origem inglesa. Caso de Web, tá? Então, o W, quando ela dá a mãozinha para o A, vai formar o A, ou Vá. W com E vai formar o E, Webcam, tá? Ou V. W com I, Win. Wi-Fi, tá vendo? Wi-Fi. Ou V. O W com O, o O, tá? Wood, sabe? O personagem Wood. Ou Vô. E o W com U vai formar só Vú, não vai formar o UU, né? Então, é uma letra que usamos pouco, mas em origem inglesa, que nós ouvimos falar, que nem temos bolacha wafer, e também temos Wi-Fi, Webcam, que é essa camerazinha que tem aí no computador de vocês, Web, que é a internet, tá? E também temos nomes, que começa com W. Tem Wesley, tem Wagner, tem Vanessa, já quero estar tentando lembrar mais algum. O William, tá? Então, a letra W é pouco usada. Algumas palavras de origem estrangeira, tá bom? E em nomes de pessoas. Na nossa língua mesmo, pouco se usa a letra W. Agora, vamos para a nossa poesia. Olha lá. O nosso alfabeto tem umas letras engraçadas. O W, olha como se escreve em forma da escrita mesmo, ó. W. Por exemplo, que é uma letra pouco usada, mas os nomes que se escrevem com esta letra diferente, são nomes muito bonitos, que agradam toda a gente. Então, aqui, ó, tem vários nomes, ó. Wellington, Vilma, o W, ó. Vilma, Wagner, o W, A. Washington, eu tenho um primo que chama Washington. Olha lá, Washington. Olha como que a escrita é bem diferente, ele chama Washington. Vanessa, Walter. Walter, então, às vezes tem o som do V, no caso da Vanessa, do Walter, da Vilma, do Wagner, e às vezes tem o som do U, o Wellington, o Washington, o Wesley, o William, tá? Mas lembrando que é uma letra pouco usada, igual falou aqui, tá bom? Então, agora, olha lá. Vamos para o nosso caderno. Vocês vão colocar a data, tá? 10 do 11 de 2020, aí em cima da letrinha colada. E nós vamos completar a nossa poesia com as palavras que faltam. Olha lá. O nosso alfabeto tem umas letras engraçadas. É uma palavra um pouco grande, tá, crianças? Então, escrevam pequena pra caber aí na linha, ó. Em-gra-ça. É o C, cedilha, com A, das. Engra-çadas. O W, por exemplo, que é uma letra pouco usada. U-Z-A-DA. Vou colocar a lupa pra gente ver, tá? U-Z-A-DA. Então, engraçadas, usada. Uma letra pouco usada. Mais os nomes que se escrevem com esta letra. D-I-F-E-R-E-N-T. Engraçadas, usada. D-I-F-E-R-E-N-T. São nomes muito bonitos que agradam toda gente. D-I-F-E-R-E-N-T. D-I-F-E-R-E-N-T. Esses que nós temos aí que escrever pra completar a nossa proesia. Engraçadas, usada, diferente e gente. E também vocês vão pintar a letra W, tá? O W é como se fosse um M de ponta cabeça, né? Ao contrário. Vocês começam lá em cima, desce, sobe um pouquinho, desce outro pouquinho e sobe lá em cima de novo. Tem quatro perninhas a letra W. Agora vamos pro nosso listando. L-I-S-T-A-N-D-O. A primeira palavra que a Tia Kelly vai colocar do listando, tá? Hoje eu não vou fazer o que é o que é, porque eu acho que talvez vocês não vão acertar. Porque são palavras estrangeiras. Então a gente vamos tentar fazer de outro modo. Olha lá. A primeira palavra é Walkman. Vocês sabem o que é Walkman? É aquele que a gente coloca a música e põe os fonos de ouvido. Antigamente tinha em CD, tinha com radinho. Walkman, tá? Então olha lá. O W, o A e o A, o L e o K. Walkman. Walkman. Pula uma linha, vamos escrever na linha de baixo. A outra palavrinha que nós vamos escrever é Webcam, que é a nossa câmera, tá bom? Webcam. Ela é redondinha assim, ó, que vem no computador. Ou quem não tem computador, adapta ela aí, liga um fiozinho e fica com a webcam ligada. Que é a câmera. Webcam. A próxima palavrinha, pulo uma linha e escrevam na de baixo. É Windy Surf. Olha lá. Windy Surf. Windy Surf é praticado lá no mar, tá? Ou nos rios e ele tem uma prancha com tipo uma vela e você, mesmo que navega ele, você, mesmo que dá o comando a eles pra você não cair, você tem que equilibrar naquela prancha. É uma prancha com uma vela, tá? Chama-se Windy Surf. É um esporte. Depois, a próxima palavrinha, pulo uma linha e escrevo a outra, é um personagem, tá? É o UD. Tem dois U, dois O, tá? E o D e o Y é o UD. A Tia Kelly esqueceu o nome do filme que ele participa. Tem quatro filmes deles, a Tia Kelly não lembra. É o UD, tá bom? Depois aqui, vamos pular uma linha e escrever na de baixo. A outra palavrinha é Vá Gui Ner Vá Gui Ner É um nome, tá? Então, a gente listou quatro palavrinhas O Walkman O Web O Windy Surf O UD Ah, a Tia Kelly lembrou do filme. É o Toy Store. Ah, Tia Kelly. Verdade. Toy Store, que tem o UD, né? E por último, a Tia Kelly ditou pra vocês aqui, pra gente listando Wagner. Agora, vocês vão escrever uma outra palavrinha aqui. É o nome de uma outra pessoa, tá? Que vocês vão tentar escrever sozinhos, tá? O nome é Vanessa 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 Lembrando que o W, hora, começa com o som de U E hora tem o som de V Depois que vocês escreveram Nós vamos desenhar O Walkman Olha lá, a Tia Kelly falou que tem o fone de ouvido Tá vendo? Pra gente escutar música A webcam, que é a câmera O Windy Surf O Esporte O UD O Wagner E a Vanessa Tá? Então, depois vocês desenham E pintam Bem bonito o desenho de vocês Agora, nós vamos para a próxima atividade Vamos lá Colocar a nossa data 10 de 11 de 2020 O nome de vocês aqui Nós vamos completar com a sílaba inicial de cada palavra Com as sílabas UÁ Ou VÁ UÉ UI UOU Tá? Então, olha lá Essa bolacha aqui É uma Wafer É o W, A Wafer Muda a pronúncia Viu, crianças? A letra W Como ela tem A maioria das palavras são esse ao jeito Então, muda a pronúncia Mas, pra escrever Wafer Vocês usam o W e o A Tá? Webcam Que é a câmera O W e o E Olha lá O esporte Wind Surf O I Wind Surf O W e o I Esse daqui também é um personagem Tá? Tem filme dele E também ele faz parte do X-Men É o Wolverine Vou, o W e o O, Wolverine, o Ackman, o W, A, o Ackman, e o nosso personagem Ud, do Toy Story, W e O, Ud. Tá? Então, completamos o Wafer, o Webcam, o Windy Surf, o Wolverine, o Ackman, e o Ud. Agora, tem uma tarefa também, tá? Que é só pra vocês, vocês receberam aqui, tá? Com um clipezinho aí, vocês vão colocar a data, o nome de vocês, e vão recortar, tá? Vamos recortar as palavras correspondentes aos desenhos e colar. Primeiro, vocês recortam, aí depois nós vamos montar o nome de cada um e colar. Que nem aqui, ó, Wafer, tá? Aqui, Webcam. Esse símbolo é do Wi-Fi. Aqui é o nome de uma menina, tá? Ela chama Wend. Essa daqui é uma marca de produtos, tá? De cabelos que nós usamos, shampoo, condicionador, da Vela. Tem até um nome aqui, ó. Essa é fácil, ó. Vela, tá? Tá? E aqui é o nome do menininho, ele chama William. O Wi-lian, tá? Nessa, o papai e a mamãe vão ter que ajudar vocês. Então, vocês montam primeiro, depois vocês colam. E também pintam os desenhinhos. Combinado? Ufa! Essa letra foi um pouco difícil hoje, não foi? Manda foto pra Tia Kelly das atividades, tá? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, crianças!